Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. Na aula de hoje, eu tenho uma surpresa muito especial. E ó, eu sei que tá um pouco em cima da hora ainda pro Volta às Aulas, mas é porque a nossa bênção chegou tem pouquíssimo tempo e a gente já correu pra trazer essa novidade pra vocês. E quem tem aí pegando as últimas encomendas de Volta às Aulas, pode aproveitar pra fazer o seu pedido na Caracol Arts. Olha só, agora vocês podem pedir na Caracol o painel inteiro, sublimação total, pra fazer as mochilas escolares. Olha que coisa linda! Você pode fazer a mochila escolar passo a passo, você vai aprender agora. Eu vou dar todos os detalhes pra vocês. Essa é uma mochila com o bolso 3D frontal. Vou deixar a fatinha dela aqui pra vocês verem ela pronta. E agora nós vamos confeccionar essa peça bem linda pra você arrasar aí no seu ateliê. Mas pra você que prefere usar os seus próprios materiais, não quer usar os painéis sublimados da Caracol Arts, quer apenas o molde pra poder confeccionar aí usando o que você já tem no seu ateliê, nós vamos dar pra você uma oportunidade. Deixei aqui na descrição do vídeo um link onde vocês podem adquirir esse arquivo por um valor simbólico, bem baixinho, que será pra investimento aqui no canal e melhorar cada vez mais o conteúdo aqui pra vocês. Então, se você quer investir no arquivo PDF, porque não quer o painel sublimado da Caracol, pra fazer a sua mochila, ela vai pra você em dois tamanhos, tamanho M e tamanho G, pra você confeccionar uma mochila infantil pra escolinhas, ou pra aquela criança que quer levar no carrinho, e aí você pode adaptar o carrinho também nessa mochila, tá bom? E você vai receber também o arquivo CorelDRAW pra poder fazer a parte toda de sublimação. Pra você que trabalha com sublimação, mas quer só o molde, vai ter lá também o arquivo CorelDRAW pra você poder fazer isso que eu fiz aqui, ó. Colocar a sua arte personalizada dentro do painel, sublimar e fazer a sua mochila. Então, o arquivo por um valor baixinho, você vai poder ter todos esses dados, todas essas informações. O arquivo PDF, ele vai pra você em formato A4, pra que você possa imprimir na sua impressora comum, aí na sua casa, e vai montar todas as partes seguindo as orientações do molde, tá bom? Mas, sinceramente, fica uma dica muito especial. Você que quer o molde, faz o investimento em um painel da Caracol Arts, recebe o painel aí já personalizado pra fazer a sua primeira peça, e ver como que é rápido e fácil fazer a sua peça usando os nossos painéis. E você já aproveita e tira o molde, porque o painel já é o molde. E aí, você já vai ter uma peça pronta de mostruário pra mostrar pros seus clientes, e vai ter o molde pra fazer usando com os seus próprios materiais. Gostou da dica, né? Então, vamos pro passo a passo dessa peça linda. Recortei aqui todo o meu molde, né? Então, meu painel já tá estruturadinho, já no formatinho do molde, rapidinho eu recortei tudo, e usei ele mesmo pra já recortar as minhas partes de forro. Eu vou precisar de forro de quase tudo aqui, ó. Usei o próprio molde pra cortar o meu forro. As únicas partes que eu não vou precisar é esses dois pedacinhos aqui, que é acabamento do zíper, não precisa de forro. Essa parte aqui, que é o acabamento da alça pra alça de mochila, que vai ser um quadradinho assim, ó. Você vai separar ele ao meio, ficar com dois triângulos. Tem a alça de mão. Então, já tem o sublimado pra alça de mão, que se você for usar os seus materiais, adquirir o molde, você pode usar uma alça pronta. E também para a parte do acabamento da alça de mochila, tá? Que a gente, isso aqui, ó, a gente vai dobrar ele assim, pra prender a nossa alça de mochila. Então, essas partes, nós não vamos precisar cortar o forro. Do restante tudo, você vai cortar o forro, tá? Então, você usa o próprio molde. E o que eu recomendo pra você, pra agilizar, é você separar as partes, cortando assim um pouquinho maior mesmo, as partes de cada pedaço aqui no molde. Posiciona, prende em cima do seu forro, e aí você já refila o seu painel no molde, já cortando o forro. Eu fiz assim, e em dez minutos eu tava com tudo cortadinho. E além do forro, eu vou precisar adicionar do meu material 24 cm de zíper, mais 57, que é pro canal de zíper principal. Então, essas são as duas únicas medidas de zíper. Separei aqui três cursores, o meu zíper é número 5, cursor número 5. Vou precisar também de duas medidas de alça na largura de 15 cm, no comprimento de 15 cm, e mais duas medidas de alça no comprimento de 45 cm. Pra essa peça, eu vou usar esse castelinho aqui, ó, que é essa pecinha que usa pra regular a mochila, tá? Então, aqui a gente prende um lado da alça, e aqui a gente põe a regulagem. Eu vou usar esse castelinho, e ele é na largura da minha alça. Aqui, no meu caso, a minha alça tem dois centímetros e meio. Então, o meu castelinho também tem dois centímetros e meio, tá bom? Vamos começar preparando o nosso bolsinho frontal 3D, que caso você queira fazer sem esse bolso, é só você pular essa etapa. Lá no site da Caracol, você também pode adquirir o seu painel da mochila sem esse bolso frontal, caso você prefira sem, tá bom? E aí, reduz, claro, o valor, e é só você pular essa etapa, que não vai precisar nem confeccionar essa parte do bolso e nem prender no nosso espelho frontal. Mas agora, eu vou ensinar pra vocês a como fazer essa parte do bolso. Eu vou pegar a primeira aqui, ó, essa parte de baixo, você vai ter a parte 1 e a parte 2. Então, elas se complementam dessa forma, ó. Essa é a parte de cima, e essa é a parte de baixo, tá? Vou pegar a primeira parte de baixo, que é onde a gente deixou pra vocês a sugestão de fazer a personalização de um tema. Pode colocar também o nome, tá? Pode colocar aqui o tema e na parte de cima do espelho colocar um nome. Na Caracol, você pode personalizar do jeito que você quiser e não tem custo adicional, tá bom? Toda a arte é enviada pra você aprovar antes de estampar o seu pedido, pra que você veja se é isso mesmo, ou envie pra sua cliente aprovar, se é dessa forma mesmo que ela gostaria, pra depois estampar. Então, você pode personalizar do jeito que você quiser e não tem custo adicional. Vou pegar aqui a minha medida de zíper, que são os 24 cm de zíper, e já passei o meu cursor. E agora, eu vou usar essas duas medidas de acabamento aqui, ó. Eu vou selar aqui o cantinho, só pra não ficar desfiando aqui o tecidinho de nylon, e quando a gente passa aqui essa parte azul da chama, ele sela e não fica desfiando, tá? Ó. E eu vou posicionar direito com direito aqui no meu zíper e vou costurar aqui com margem de meio centímetro. Vou fazer o mesmo aqui, ó. O mesmo eu fiz aqui no zíper, tá? Passei o isqueiro pra selar bem e não ficar desfiando. Vou jogar agora esse acabamento aqui pro lado, ó. E vou passar aqui um pês-ponto de acabamento. Vou fazer o mesmo aqui, ó. Passar um pês-ponto de acabamento. Vai ficar assim o meu zíper, tá? Vou reservar o meu zíper por enquanto. Vou pegar agora essa parte de baixo do meu bolsinho e o forro. Vou posicionar aqui, ó, direito com direito. E vou fazer uma costurinha aqui, ó, com margem de meio centímetro. Agora, as caixinhas de leite, nós vamos fechar também, ó. Traz direito com direito, fecha. Aqui direito com direito, fecha. E aqui também. E agora, nós vamos trazer aqui, ó, direito com direito, tá? Manter aqui, ó, direito com direito. Encontra aqui bem certinho, ó, costura com costura. E nós vamos fechar toda a volta, só que aqui embaixo eu vou deixar um espaço aqui, ó. Cinco dedos bem aberto pra poder desvirar a minha peça. Costurada, então, olha, direito com direito. Aqui nos cantinhos, nós vamos cortar assim, ó, na diagonal pra tirar os excessos. Ó. E aqui também, ó, onde a gente encontrou a costura, ó, eu vou cortar assim pra tirar os excessos, ó. E agora, aqui pela abertura, vamos virar pro lado direito. Aqui você empurra bem em todos os cantinhos. Aqui eu vou usar a tesoura, mas usa um palito de... Um cabo de pincel ou um palito de comida japonesa, tá? Pra não correr o risco de danificar o material, tá? Abre bem todas as costuras. Ele vai ficar assim. Essa parte aqui, ó, que nós deixamos aberto pra desvirar, quando a gente for prender na peça, a gente já vai costurar essa parte, tá? Aqui o meu, inclusive, eu até passei a costura, eu preferi passar com a costura por inteiro e depois desmanchar, pra ele ficar marcadinho assim, ó, como ficou aqui o meu. E facilitar aqui pra eu dobrar depois pra prender na minha peça. Então, você pode fazer dessa forma também, tá? Então, a parte de baixo vai ficar assim. E agora, aqui na parte de cima, eu vou fazer a mesma coisa, tá? E aí, eu vou ficar com ele pronto. Fiz o mesmo com esse lado, ó. A diferença é que neste daqui, ao invés de deixar a abertura aqui pro lado da caixinha de leite, como eu fiz aqui, ó. Eu deixei a abertura pra cima. Porque agora eu vou dobrar, e eu fiz o mesmo, tá? Ó, passei a costura e depois desmanchei, só pra eu ter aqui essas marquinhas, ó, e facilitar pra eu dobrar. Eu vou dobrar aqui certinho, ó, nos pontinhos aqui, ó. E vou fazer um pês-ponto aqui, ó, de ponta a ponta, e já vai fechar essa abertura, tá? Então, ó, esse daqui eu fiz um pês-ponto de acabamento aqui nessa barra de baixo. Agora, nós vamos pegar a nossa medidinha de zíper, eu dobrei ela ao meio, fiz um piquezinho e selei, tá? Sela com isqueiro, pra não acontecer dele desfiar, ó. Só juntar assim, estica bem, faz um piquezinho bem pequenininho e sela, ó. Pra não correr o risco de desfiar, tá? Vou dobrar aqui ao meio, ó. Marca o centro aqui. Porque eu vou posicionar o meu zíper aqui por baixo, ó. Centralizado aqui por baixo, tá? E aí, eu já faço esse pês-ponto aqui, ó, já prendendo esse zíper aqui no lugar, tá bom? Posturado, então, olha aqui, bem rente aqui, ó, o nosso zíper. Aqui na lateral, você pode cortar bem rente, porque vai ficar por baixo do nosso acabamento, que é essa parte aqui, que a gente vai colocar agora, tá? Então, aqui nessa lateral, corta aqui rente, é pra não agregar muita camada. Então, deixa assim, pode selar com isqueiro, que vai dar certo, tá? Fica tranquilo. Pra facilitar aqui pra nós, nós vamos usar uma fitinha dupla face dessa fininha, ó. Ou você pode também usar uma cola, tá? Eu vou colocar aqui a fitinha dupla face na bordinha aqui, ó, do nosso zíper, essa parte de cima. Ó, coloquei aqui a fitinha dupla face. Vou tirar aqui o papelzinho protetor. Vou pegar aqui o acabamento, ó, nós vamos colocar ele um milímetro abaixo desse pês-ponto que eu fiz aqui. Então, ó. Eu vou prender primeiro aqui as pontas. E vou acertar aqui, ó, bem certinho, tá? E agora, eu preciso fazer a costura. Então, eu vou ajeitar ele assim, ó, vou pôr ele assim, só pra eu ter uma visão bem boa aqui dessa parte, ó. Consegui ter ele bem retinho aqui. E eu vou passar a costura, eu vou sentir aqui o meu dentinho e eu vou passar ela aqui, ó, na mesma distância. Se você quiser traçar uma linha aqui, com mais ou menos dois centímetros, tá? E nós vamos passar uma costurinha aqui pra prender, então, essa parte do bolso no lugar e o bolsinho aqui. Bolsinho já vai ficar preso aqui, ó, pro lado de dentro ele vai ficar assim, ó, costuradinho, tá? Aqui tá assim, ó, e nós temos aqui um zíper com o acabamento por cima, tá bom? Tá assim, tá? E aqui nós já temos, então, o nosso bolsinho 3D pra colocar na nossa mochila. Vou pegar agora a minha medida do espelho e nós vamos medir quatro centímetros acima da margem e vamos encontrar o centro da peça, ó. Dobra ao meio e encontra o centro da peça. Vou fazer uma marquinha aqui com uma canetinha termossensível, que você consegue apagar depois essa marcação com o calor, tá? Marca o centro aqui da peça, quatro centímetros acima aqui da margem. Eu tinha feito uma marcação, mas ela pode dar diferença dependendo da margem de costura, se usar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Então, eu vou preferir passar pra vocês como marcar dessa forma que eu tô mostrando aqui, tá? Então, encontra o centro e faz uma linha com uma canetinha termossensível com quatro centímetros da margem. Faz uma linha retinha, como eu já tenho aqui, tá? E eu não vou deixar já previamente marcado no painel, porque pode dar diferença, tá bom? Então, ó, vou encontrar o centro aqui do bolsinho, ó, encontro costura com costura e vou marcar o centro aqui. E nós vamos posicionar aqui, ó, centro com centro, centro com centro, e eu vou fazer uma costurinha aqui, ó, retinha de costura a outra, tá? Então, ó, retinha aqui na linha que você marcou, centro com centro, na linha que você marcou com quatro centímetros da margem, você vai costurar de costura a costura. Eu vou primeiro fazer um pontinho aqui, ó, prendendo um pontinho central, porque eu preciso que ele fique certinho, que não saia do lugar, ó. O primeiro eu vou dar um pontinho aqui, ó, dei três pontinhos só pra ficar bem fixo. E aí, eu vou costurar aqui, ó, de costura a costura. Depois, marque 17,5, ó, dos quatro pra cima, mais 17,5, marca uma linha e também encontre o centro aqui. Da mesma forma, ó, vou encontrar aqui o centro, ó, junta costura com costura, vamos encontrar o centro aqui e vou marcar. Vou posicionar aqui bem alinhadinho, centro com centro, vou fazer aqui primeiro três pontinhos aqui, ó, pra segurar o ponto central. E vou bem esticadinho, ó, costurar aqui, ó, de costura até a outra costura. Costuramos em cima e embaixo, ó, tá? Costuramos em cima e embaixo. E agora, falta aqui as laterais, ó, que nós vamos aqui alinhar, deixando bem retinho aqui, ó, no espelho, ó. Estica aqui. E vou fazer uma costurinha aqui bem na bardinha, tá? Encontrando uma costura a outra, tá? E eu vou fazer o mesmo aqui, ó. Marca aqui a mesma distância de um lado pro outro, tá? Pra ficar igualzinho a distância. Mas aí, você vai deixar ele esticadinho aqui, ó, e vai fazer uma costura. Ficou, então, o bolsinho já aplicado, olha, que é um bolsinho com volume, né? Se você não quiser fazer esse acabamento do bolsinho, você pode ajustar o gabarito aqui depois pra costurar, que ele vai ficar um pouquinho mais alto aqui, ao invés dos 17,5 cm. E aí, é só prender essa borda na parte de cima aqui do seu zíper, tá? E aí, vai dar certo também. Mas, se você quiser fazer esse acabamento aqui tampando o zíper, você vai fazer dessa forma, tá? Por enquanto, eu não vou ficar desamassando, colocando volume aqui dentro pra peça ficar armadinha, porque nós vamos ainda manusear toda essa peça. Então, olha, o espelhinho na frente já tá pronto com o bolsinho. Eu vou pegar a medida de forro, que aqui no caso, ó, pra facilitar, eu cortei até o forro um pouquinho maior. Vou só posicionar avesso com avesso e vou fazer uma costurinha aqui em volta, bem na bordinha, aquela costurinha de segurança, e vou refilar o excesso. Já vou ficar com o meu espelho da frente pronto. Já coloquei aqui, então, o meu forro. E olha, recordando, nós vamos marcar 4 cm de baixo pra cima. Depois, marca 17,5 cm a mais, tá? Faz uma linha reta aqui, encontra o centro, posiciona primeiro a parte de cima e a parte de baixo bem retinha. E aí, você vai costurar a lateral aqui também, deixando bem retinho e a mesma distância aqui dos lados, tá? E o seu bolso vai ficar certinho, centralizadinho, com um acabamento bem lindo, assim como este, tá bom? Agora, eu vou reservar essa parte e nós vamos preparar as costas de mochila. Eu vou começar pelas alças de mochila. Nós temos aqui... Eu deixei pra vocês no painel, olha, já esses dois recortes, já na mesma estampa, pras alças de mochila. E cortei duas vezes aqui no forro, que é o nylon dublado que eu tô utilizando. Eu vou posicionar direito com direito. Eu vou até colocar uns prendedorzinhos aqui pra fixar tudo bem firme no lugar. Ó, direito com direito. Repare que o meu forro eu cortei um pouquinho maior, ó, que vai facilitar que depois a gente vai refilar com uma tesourinha de picote, tá? Vou pegar minhas duas medidas maiores de alça, que eu já cortei aqui pronta, ó, e vou alinhar aqui, centralizado, aqui por dentro, ó. Deixar centralizadinho aqui e vou prender aqui, ó. Pode deixar aqui mais ou menos um centímetro embutido aqui dentro, ó. Mais ou menos assim, ó. Pra ele ficar bem firme. Aqui eu passei o isqueiro selando bem, tá? Eu tô usando aqui uma alça de poliéster e aí eu selei bem as pontinhas pra não acontecer dele ficar desfiando. Então, aqui nessa parte arredondada, ó, nós vamos centralizar aqui a alcinha. E prender ela aqui. E vamos fazer aqui uma costura com margem de meio centímetro, tá? Eu vou usar aqui uma tesoura de picote e vou cortar aqui, ó. Principalmente aqui na curva, ó, tirando bem o excesso. Mas aqui eu não vou tirar o excesso da alça, tá? Ó, eu vou cortar primeiro aqui, ó, só o tecido principal. E aqui também só o forro. Deixa a alcinha aqui, ó, que essa pontinha aqui de segurança é bom que fica aqui dentro. E nós vamos virar pro lado direito, ó. Eu vou fazer assim, ó. Abro assim, ó, pegando o forro e o tecido principal e empurro ele aqui pra dentro, ó. E aí eu posso usar a própria alça que tá aqui, ó, pra me ajudar a ir desvirando, ó. Vai empurrando e vai puxando, ó. E rapidinho a gente prepara a alça de mochila, ó. Já tá com a minha alcinha presinha aqui, embutida no lugar, bem resistente. E eu vou fazer aqui uma costura de pês-ponto em toda a volta. Abre bem, ó, todas as costuras, ó. Abre bem assim. E vamos fazer aqui uma costurinha de pês-ponto em toda a volta. Aqui em cima da alça, eu dei um retrocesso pra ficar bem firme aqui aonde tá presa a minha alça, tá? Vai ficar dessa forma, embutidinha aqui a minha alcinha, tá? E eu vou repetir o mesmo agora com este aqui. Ai, não é possível, gente. Tá um longo chato. As alças das costas já estão prontas, reservadinhas aqui. E agora nós vamos, então, preparar a outra parte dessa alça, que é que vai esses dois triângulos aqui. Ó, ficou assim a nossa alça, tá? Nós vamos preparar agora essa parte aqui. Eu vou pegar a primeira, a minha medida menor de alça, que é uns 15 centímetros. Vou pegar o meu castelinho aqui, ó. O lado avesso é esse lado aqui, ó. E o direito que você vê essa... Esses dentinhos aqui, tá? Eu vou abraçar aqui, ó. Passar aqui nessa primeira entrada. Fazer assim, ó. E vou fazer aqui uma costurinha prendendo aqui no lugar. Ó, assim. Vou repetir aqui com este, tá? Vou pegar agora este triângulo, vou dobrar ao meio assim, ó. E vou entrar com este acabamento aqui dentro, ó. Assim, encostadinha aqui... Nessa parte. Vou costurar aqui com margem de meio centímetro, tá? Nós vamos dobrar nessa parte do triângulo que nós recortamos. Dá um piquezinho aqui assim, ó. No tecido principal, pra gente não cortar a alça. Pra você tirar o excesso aqui, ó. Do material. Dessa forma assim. E a gente jogar ele aqui pra cima, ó. Empurra bem esse cantinho ali, ó. Pra ele ficar assim, ó. Bem certinho, tá? Abre bem aqui assim. E nós vamos passar uma costura aqui, ó, de pês-ponto. Lembrando que esse é o lado direito. Então, como ele vai ficar assim aqui, ó. A gente passa aqui a costura de pês-ponto pra ficar o ponto mais bonito do lado direito. Agora, com esse aqui, ó. Pra garantir que o lado direito do castelinho fique virado pra frente, ó. Bem certinho. A gente vai meio que fazer uma simulação, ó. Ele vai ficar assim, certo? Ele vai ficar assim. Então, ele tem que ficar aqui assim, ó. Eu ponho ele assim, tá? Deixa os dois com o lado direito virado pra baixo. Então, sem que esse tem que ficar apontando pra cá. Este pra cá, tá? Pra os dois lados direito ficar pro lado certo. Vi que tá certinho aqui. Então, essa é a posição. Eu vou fazer assim, ó. Trago direito com direito, tá? Direito com direito. E abraço aqui, ó. E vou costurar aqui com margem de meio centímetro. Deixa aqui, ó. A mesma distância que você deixou pra dentro aqui, tá? E vai ficar assim, então, tá? Ó, ficou pro lado certo. Nós vamos, então, agora fazer o pesponto aqui de acabamento. Já tem, então, as duas partes de baixo e as duas partes da alça de mochila. Peguei agora, então, o meu espelho das costas e aqui, ó, de cima pra baixo eu fiz uma marcação com seis centímetros, usando uma canetinha termossensível, ó. Que depois eu consigo apagar com o calor. E de baixo pra cima eu marquei cinco centímetros aqui nas laterais. Essa parte aqui de baixo, nesses cinco centímetros, eu vou posicionar aqui, ó, esses triângulos. Então, eu vou alinhar ele aqui e vou costurar ele aqui, ó. Bem na bordinha agora, tá? Que é uma costura só de segurança. Aqui eu já tinha marcado o centro, eu vou fazer uma marcação aqui pra baixo, ó. Marcando o centro aqui nessa linha que eu marquei, ó. Marcando o centro aqui também, tá? Vou pegar agora as minhas alças de mochila, ó. O lado direito, ele tem que ficar assim. Então, eu vou jogar assim, ó, pra cima. Vou ficar olhando pro avesso. Vou alinhar um dedo aqui, ó, um centímetro pra baixo dessa marcação, tá? E centralizado aqui, ó, na marquinha que eu fiz. E vou fazer uma costura aqui, prendendo essa alça no lugar. As duas alças. Ó, costura um pouquinho abaixo dessa linha que nós marcamos. Porque agora você vai pegar aquela tira aqui, é o acabamento, e nós vamos usar uma fita dupla face aqui, se você quiser. Senão, você pode só dobrar, tá? Mas a fita dupla face, ela vai ajudar. Eu vou pôr aqui no meio, ó, uma fita dupla face mais gracinha. Vou tirar aqui o papelzinho de acabamento. E vou trazer as bordas para o centro, tá? Vou alinhar aqui, ó, nessa marcação que eu fiz. E vou costurar aqui, prendendo esse retângulo no lugar. E vai ficar assim, ó, a alça aqui das costas. A parte aqui, ó, você vai entrar no segundo buraquinho, ó. E entra aqui no primeiro, ó, por cima. Fica assim, ó, tá? Quando sua cliente quiser ajustar, é só ela empurrar aqui, ó. Aumenta deste lado e diminui quando é deste lado aqui, tá? Então, a alça das costas já tá presinha. E a mesma coisa eu vou fazer com o forro. Vou pegar o meu forro, que eu cortei um pouquinho maior. Vou posicionar aqui por cima, avesso com avesso. Vou fazer uma costurinha aqui em volta e já refilar o excesso. Aí, o meu espelho das costas já está pronto. Então, olha só, meus amores, já estamos com o espelho da frente e com o espelho das costas prontinho, tá? Vou reservar e vamos preparar agora o bolsinho do fole lateral, tá? Então, nós vamos ter aqui essa parte aqui, ó, para o bolsinho do fole lateral, que tem essas duas preguinhas. Nós vamos unir assim, ó, direito com direito e costurar aqui com margem de meio centímetro. Aqui também, direito com direito, costurar com margem de meio centímetro. A mesma coisa com o forro, tá? Tá? Agora, nós vamos colocar aqui, ó, direito com direito. Aqui nas costurinhas, você vai abrir assim, ó, pra distribuir bem os excessos, ó, tá? E vamos costurar aqui embaixo e aqui em cima, apenas, tá? As laterais não precisam. Traz tudo aqui pro lado direito. A parte retinha aqui, ó, nós vamos fazer um pês-ponto de acabamento. Vai ficar um bolsinho assim. Vou pegar o meu fole, a minha medida do fole lateral. Vou medir aqui, ó, dois centímetros pra baixo. Dois centímetros pra baixo, tá? Fazer só uma marquinha de cada lado. E vou posicionar o meu bolsinho aqui, ó. Alinhadinho. E vou costurar aqui na lateral, ó. E aqui do outro lado, a mesma coisa, ó. Vou alinhar aqui. E vou costurar aqui na lateral. E aqui, ó, você vai abaixar, ó. Alinhadinho. E vamos costurar aqui uma linha reta, prendendo aqui o bolsinho nessa parte de baixo. E o bolsinho lateral de garrafa já tá pronto. E uma dica, você pode fazer ele com um material térmico, porque aí ele fica protegendo por mais tempo, né, a garrafinha com a água da criança, ó. Então, o nosso bolsinho já tá pronto. E agora, nós vamos reservar por enquanto, tá? Vou preparar o canal do zíper. Pra fazer o canal do zíper, primeiro eu vou pegar a parte que é mais larga, tá? Que você vai ver que o canal do zíper tem duas partes. Uma mais fininha e uma mais larga. Eu vou pegar primeiro essa parte mais larga. E a minha medida pra alcinha de mão, tá? Vou dobrar aqui ao meio, ó. Então, eu vou marcar do centro pra lateral, oito centímetros. Do centro pra outra lateral, oito centímetros, ó. Fiquei com um espaço aqui de dezesseis centímetros, que é pra posicionar essa alcinha aqui de mão, tá? Então, essa parte aqui da alcinha, ó, que é esse recorte aqui, eu vou selar as laterais dele. Toda ela, ó. Sela bem, tá? Pra não desfiar nenhum material. Com a fitinha dupla face, ó. Eu vou trazer, ó, aqui o centro, né, a fitinha. Da mesma forma que nós fizemos pro acabamento das costas. Tira o papelzinho protetor. Só que aqui, eu vou dobrar primeiro uma bordinha aqui na lateral, ó, de meio centímetro, tá? E aqui também, ó. Meio centímetro. Dobro, dobro, e aí sim eu trago as bordinhas aqui pra dentro, ó, pro centro. Vou passar uma costurinha aqui, ó, de pês-ponto, pra já fixar tudo dobradinho assim. Eu vou passar também uma costurinha aqui mais ao centro, com margem de meio centímetro dessa primeira costura. E agora, eu vou posicionar, ó, centralizado aqui. Vou primeiro fazer uma costurinha aqui, ó, na marcação que eu fiz de um quadradinho, fixando bem no lugar. Ó, fica bem reforçadinho. E agora, nós vamos trazer aqui, ó, pra esse lado, ó. E fazer a mesma costura, com o mesmo quadradinho, ó, a mesma distância, tá? E a minha alcinha de mão já tá presinha aqui no lugar. E agora, eu vou pegar a minha medida de zíper, vou posicionar direito com direito. Vou fazer primeiro uma costura na bordinha, pra segurar no lugar, pra depois vir com o meu forno. Fiz uma costurinha na bordinha, agora eu vou ver com o meu forro, direito com direito, e vou costurar com margem de meio centímetro. E agora, eu vou puxar o tecido principal e zíper pra um lado, ó, estico bem, e vou fazer aqui o pês-ponto de acabamento. Ficou assim, eu vou pegar agora o outro lado do fôlei, o outro lado do canal do zíper, vou posicionar meu tecido principal direito com direito. A mesma coisa, ó, vou fazer primeiro uma costurinha aqui no zíper de segurança, depois eu vou vir com o forro, direito com direito, e vou costurar e rebater. Canalzinho do zíper, então, preparado, vou entrar agora com os cursores e eu vou entrar com um de cada lado, tá? Peguei aqui, ó, dois pedacinhos de painel, e nesse aqui, se você quiser, nem precisa fazer, dobrar aqui pro meio não, tá? Você pode ou dobrar assim, pro meio, com a fitinha dupla face, né? Ou você pode selar bem as bordinhas com o isqueiro, e pra não agregar muita camada, eu vou fazer assim. Nós vamos costurar aqui em cima do zíper, ó. Vai ser os puxadorzinhos, aquele acabamentinho da nossa mochila, tá? Vou pegar agora o meu fôlei, que nós já tínhamos preparado com o bolsinho, e nós vamos posicionar aqui, ó, direito com direito. E vou costurar aqui com margem de meio centímetro. Pega o forro também, aí você vai colocar direito com direito do forro, e vamos costurar aqui. Em cima da mesma costura, ó, com margem de meio centímetro. Estica bem assim, ó, pro lado. E aqui você vai fazer uma costura de pês-ponto. Se você cortou o seu forro um pouquinho maior, agora você vai esticar bem e vai cortar os dois do mesmo tamanho, tá? Se já tiver certinho do mesmo tamanho, você vai trazer agora, então, o canal do zíper, ó, direito com direito. Alinha aqui bem certinho, ó, margem com margem. Vai pegar o seu forro, direito com direito, margem com margem. E vai costurar com margem de meio centímetro. Aqui o meu forro tá um pouquinho maior, ó, eu vou acertar pra eu ter uma visualização boa. Costurar tudo com margem de meio centímetro pra bater, tá? Ó, deixa bem alinhadinho e vamos costurar aqui com margem de meio centímetro. Estico bem, ó, e vou fazer aqui o pês-ponto e já vou fazer um pontinho de segurança em toda a volta pra refilar todo o excesso de forro que tá aqui maior, tá? Com o anel prontinho, ó, deixa ele assim do avesso e nós vamos posicionar, ó, e pra frente vai ficar essa parte mais fininha aqui do zíper, tá? É ela que vai ficar com a frente. Então, eu vou colocar aqui, ó, direito com direito. Vou encontrar o centro aqui, ó, centro com centro. Vou fazer uma costurinha aqui pra prender no lugar, tá? Eu já havia encontrado o centro aqui no canal do zíper, ó, é só encontrar aqui costura com costura, estica bem, faz um pique. Costura com costura, estica bem, faz um pique. Faz isso dos dois lados. E aqui no espelho também, dobro ao meio, fiz um pique em cima e embaixo, tá? Então, eu vou encontrar aqui o centro, ó, centro com centro, direito com direito. Vou fazer aqui uma costurinha pra prender esse ponto central aqui no lugar. E agora, aqui em cima, ó, centro com centro. E faço uma costurinha aqui pra prender no lugar. Agora, se você quiser, você pode clipar toda a volta pra costurar, tá? Eu prefiro só ir mantendo aqui bem certinho margem com margem. E eu vou costurando aqui, prendendo tudo, usando a margem de meio centímetro, ó. Vou mantendo aqui alinhadinho margem com margem. E vou costurando, ó. Eu gosto da liberdade, ó, quando não tá preso, de poder ir manuseando aqui com a mão, ó. Mantendo aqui sempre bem certinho margem com margem, ó. E vou costurando com margem de meio centímetro, ó. E vou fazer o acabamento com o viés. Então, só abraçar e fazer a volta aqui, ó. Abraçar e costurar fazendo a volta. Já pegando a costura dos dois lados, mantendo a mesma margem de costura, tá? Ó. Vamos fazer aqui toda a volta. Já passei, então, o viés, olha, deste lado. E agora, nós vamos aplicar o outro lado, da mesma forma. E a nossa mochila, depois, é só desvirar. Tá pronta. Tá. Tá finalizada a nossa mochila, meus amores. Essa daqui é o tamanho médio, que fica com uma medida aproximada de 28 por 37 por 14, tá? Então, esse aqui é o tamanho médio. E nós temos também lá no site da Caracol o tamanho grande, que fica na altura perfeita pra aqueles carrinhos de 41 centímetros, tá bom? Então, essa é a aula que eu preparei pra vocês hoje, meus amores. Espero que vocês aproveitem muito. Tá aqui na descrição do vídeo todos os links pra vocês adquirirem o molde, caso quiser o seu molde. Pra adquirir os painéis lá no site da Caracol Arts. Entrando no link lá no site, vocês têm a opção pra selecionar. Ou a mochila média, ou a mochila grande, ou também a mochila sem o bolsinho frontal, só os espelhos. Se você quiser só os espelhos pra confeccionar com as suas medidas da lateral, aí você vai precisar adquirir o molde. E pode comprar só os espelhos personalizados lá na Caracol Arts, tá bom? Então, essa é a aula que eu preparei pra vocês, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe muito a vida de vocês e até a próxima!